Vestibular Ita 2011, questão 29. Seu enunciado diz assim. Num triângulo AOB, o ângulo AOB mede 135 graus e os lados AB e OB medem raiz de 2 centímetros e raiz de 2 menos raiz de 3 centímetros. Respectivamente. A circunferência de centro em O e raio igual à medida de OB intercepta AB no ponto C, com C diferente de B. O item A pede que você mostre que o ângulo OAB mede 15 graus e o item B pede que você calcule o comprimento de AC. A primeira coisa que você faz é a figura. Já que a questão não te forneceu a figura, você tenta construir a figura. Vamos lá. Antes de eu colocar a figura aqui, vamos tentar imaginar como é que ela é. Olha, a questão fala de um triângulo AOB que tem um ângulo medindo 135 graus. Então, trata-se de um triângulo que ob dos ângulos. Tem um ângulo maior do que 90 graus. Então, é um ângulo bem abertão. Certo? Certo. E esse é o ângulo AOB. Então, você vê que o lado AB vai ser o maior lado do triângulo. Porque ao maior ângulo, opõe-se o maior lado. Certo? Então, o AB mede quanto raiz de 2 e o OB mede raiz de 2 menos raiz de 3, que é um número, claro, menor do que raiz de 2 centímetros. Então, com base nessas informações, já dá para a gente fazer um esboço da figura. Aqui, você tem a figura já completa, de acordo com a resolução da questão. Mas, vamos devagarzinho. Está aqui o triângulo AOB. Você repara que eu fiz aqui um ângulo bem grande. O ângulo AOB é um ângulo aberto, maior do que 90 graus. Na verdade, um ângulo de 135 graus. Você repara que eu fiz o AB grande. Certo? O OB menor, já que o OB aqui tem uma medida menor. Certo? E o AO? O AO eu não sei. Mas eu sei que esse aqui é menor do que esse. Eu sei que esse é o maior de todos. Certo? E daí? Daí, tem uma circunferência na história também, não é? Ele diz assim, a circunferência de centro em O e raio igual à medida de OB. Então, está aqui OB. Eu desenhei aqui uma circunferência com raio igual OB. Você vê que a circunferência corta aqui o lado AB em um ponto C diferente de B. Certo? Claro, porque a circunferência já é cortada aqui em B. Cortada aqui também nesse ponto C. E daí? Daí que ele quer que você mostre que o ângulo O, A, B é de 15 graus. Como é que a gente faz isso? Acompanhe a resolução. Sendo AB igual a raiz de 2 centímetros, sendo AOB igual a 135 graus, aqui eu estou só repetindo os dados da questão. OB igual a raiz de 2 menos raiz de 3, está aqui. E OAB igual a X. OAB igual a X. Eu chamei de X esse ângulo aqui em cima. Cara, você tem esse lado, que é a raiz de 2, e tem um ângulo oposto a ele, que é 135 graus. Você tem esse lado aqui, e quer saber esse ângulo oposto a ele. Está na cara que a gente vai utilizar a lei dos senos. Aplicamos a lei dos senos, que dizem por aí que a única lei que funciona no Brasil é a lei dos senos. Teve graça? Não, se não teve, a culpa é do Cleiton. No triângulo AOB. Então, a gente aplica essa lei dos senos no triângulo AOB. E obtemos o seguinte, você tem o lado dividido pelo seno do ângulo oposto, é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. AB, qual é o ângulo oposto a ele? 135 graus, esse ângulo completo aqui, não é? E OB, qual é o ângulo oposto a ele? Esse ângulo aqui de cima, que a gente quer descobrir o seu valor, que eu chamei de X. Beleza? Beleza. AB, nós sabemos que é a raiz de 2. 2, seno de 135 graus, todo mundo sabe que é a raiz de 2 sobre 2? Todo mundo sabe? Bom, eu acho que se você está assistindo esse vídeo, você é capaz de jogar 135 graus no ciclo trigonométrico, fazer uma correspondência com 45 graus, avaliar as simetrias e descobrir que seno de 135 graus é de fato raiz de 2 sobre 2. Se você não sabe fazer isso, peça que eu explique que eu explico em outro vídeo. Estamos aqui para isso. Bom, OB, nós sabemos que é raiz de 2 menos raiz de 3 foi dado na questão, não é? Certo? Sobra só o que? O seno de X. Fazendo essas continhas aqui, a gente isola e encontra que o seno de X é o que? Raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2, do jeito que você está vendo aqui, não é? Porque do jeito que eu falo, você pode até pensar que é raiz de 2, pá, menos raiz de 3, pá. Outra coisa, não. Aqui é uma raiz, não é? Cujo radical é o que fica dentro, é o radical ou é radicando? Fala, meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada aqui. Radicando. O A é o radicando, o N é o índice e o valor é a raiz. Pois bem, você encontra que o seno de X é a raiz de, que radicando, 2 menos raiz de 3. Tudo isso dividido por 2, certo? Como o X é um ângulo entre 0 e 90 graus e o seno de X é igual ao seno de 15 graus, concluímos que X é igual a 15 graus. Mas, professor, eu não sabia que o seno de 15 graus era esse valor aqui. É, né? É um problema isso. Eu, olhando para essa expressão assim, eu não lembro de cara que é 15 graus, não, sabe? Eu não lembrava, não. Agora, eu suspeitava, né, cara? Porque eu já fiz outras questões anteriormente e, eventualmente, aparecia seno e cosseno de 15 graus. Agora, eu sabia decorado? Sabia, não. Não vou mentir para você. Eu sei decorado sendo cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, certo? Mas, a partir desses, você pode deduzir aqui o seno de 15 graus. Por exemplo, você pode usar aquela forma cosseno de 2X igual a cosseno ao quadrado de X menos seno ao quadrado de X. Fazer X igual a 15 graus e você faz uma substituição lá e acaba encontrando seno de X igual a esse valor, né? Então, você pode confirmar fazendo isso. Espero que você tenha entendido a dica da ideia. Se não entendeu, peça nos comentários que eu faço bem devagarzinho para você, certo? Mas, seno de 15 graus, de fato, é esse valor aqui, certo? E como o seno de X também é esse valor, X é igual a 15 graus. Mas, porque o X está entre 0 e 90 graus, né? Um ângulo, portanto, agudo. Bom, então, fica provado aqui que o ângulo OAB mede 15 graus e a gente passa para o item B. Olha o que eu escrevo aqui. No triângulo AOB, que é o triângulo grandão aqui, AOB, já determinamos que OAB é 15 graus, né? Foi o que a gente fez aqui no item A, né? Certo. E AOB é 135 graus porque ele disse na questão que AOB é 135 graus. Bom, a gente já tem dois ângulos. Facilmente, a gente encontra esse terceiro aqui, né? E, consequentemente, OBA é 30 graus, esse aqui embaixo. É claro, né? 15 mais 135 dá 150, certo? Para 180, 30 graus. Então, esse aqui é de 30 graus. Olha que legal. Notamos que o triângulo OBC é isósceles. OBC, claro que ele é isósceles, porque dois dos lados dele são raios da circunferência. Então, tem a mesma medida e é o que eu digo aqui, raios da circunferência. Assim, esse ângulozinho aqui, o OBC é igual ao OCB, o que eu disse aqui, que é 30 graus. Como a gente já sabe que esse era 30, esse aqui também tem que ser. São os ângulos da base desse triângulo isósceles. Então, aqui é 30, aqui é 30. Se esses dois são 30, a soma deles é 60. Conclusão, esse pedacinho aqui é 120 graus. Como a gente sabe que o todo é 135 graus, ou o que eu escrevi aqui, e a parte é 120 graus, determinamos que esse ângulo aqui, AOC, é 15 graus, que vai acabar sendo igual ao lado de cima, né? Que é 15 graus também, certo? Se aqui é 15 graus e aqui é 15 graus, esse triângulo aqui, AOC, que é a marca do meu monitor, triângulo AOC, é isósceles, né? Tem dois ângulos iguais, ângulos da base. Então, esses lados aqui, ó, certo? São também iguais. E, cara, que legal! Quer dizer que o AC é igual ao OC, que é igual ao OB. Exatamente. Como a gente já sabe que o OB é raiz de 2 menos raiz de 3, a gente conclui que AC mede raiz de 2 menos raiz de 3. Quando eu falo raiz de 2 menos raiz de 3, você está entendendo aí, olhando para o vídeo, evidentemente, que eu estou falando que a gente tem aqui uma raiz cujo radicando é 2 menos raiz de 3. Valeu! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para você. Se você gostou, clique em gostei, adicione aos seus favoritos. E a gente se vê na trigésima questão, talvez. Tchau!